E até logo mais. O que é isso? Bom dia, turma. Hoje é segunda-feira, dia 22 de janeiro. Eu sou o William Travassos. Muita saúde, muita paz para todos os senhores. A partir de agora, nós temos o Balanço do Senhor Amanhã com as principais notícias do final de semana para você ficar muito bem informado.